A batalha da dívida reestruturada na Argentina já dura há pelo menos 13 anos. Em 2001, o país sul-americano estava em meio a uma grave crise econômica e política, e por isso anunciou um calote em sua dívida pública, que na época era de cerca de 100 bilhões de dólares. Quatro anos depois, o então presidente, Nestor Kirchner, ofereceu aos prejudicados pelo calote pagamentos com descontos acima de 70%. Quase todos os credores aceitaram a proposta e desde então recebem pagamentos em parcelas, a chamada dívida reestruturada. No entanto, os que não aceitaram recorreram a tribunais internacionais. É aqui que entra o Tribunal dos Estados Unidos. Em 2012, um dos casos movido por fundos especulativos teve uma decisão favorável da justiça americana. O governo argentino recorreu da decisão de pagar 1,33 bilhão de dólares, e o caso foi a Suprema Corte dos Estados Unidos. Mesmo assim, perdeu, uma vez que o Supremo Tribunal derrubou uma medida cautelar que suspendia os efeitos da determinação judicial anterior e manteve a condenação. Durante essa semana, a Justiça dos Estados Unidos voltou a determinar que a Argentina acerte sua dívida com os donos de títulos que não aceitaram a reestruturação. Então, o ministro da Economia argentina, Axel Kicillof, propôs a troca de papéis da dívida para que fosse paga no próprio país. A medida é uma forma de evitar o confisco do pagamento pela justiça americana. O chefe de gabinete da Argentina anunciou que o governo não tem uma delegação preparada para uma possível viagem aos Estados Unidos. A visita teria como objetivo buscar negociações na disputa da dívida reestruturada. Mas antes, como reação à pressão americana, o Ministério da Economia da Argentina anunciou que não deve pagar a próxima parcela da sua dívida reestruturada, prevista para o dia 30 de junho. Na prática, isso quer dizer que o país se prepara para um novo calote em parte de seus credores. E isso já se faz em 13 anos que essa história começou.